E por falar em frio, já estamos às vésperas do inferno e quase duas mil crianças e adolescentes que fazem parte dos projetos sociais do município receberam agasalhos. A nossa equipe de reportagem acompanhou a entrega. Confira na reportagem. A sede da Assistência Social ficou cheia de crianças uniformizadas com os novos agasalhos entregues pela Assistência Social Municipal. Organizados em duplas, cada uma delas representava um dos seis projetos sociais desenvolvidos na cidade. A Banda Cristo Redentor, o Bombeiros do Amanhã, Crase Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim. Todos são usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E para receber as peças, eles deveriam estar matriculados em um destes programas. Os agasalhos carregam os símbolos de cada um deles. A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho, disse que a iniciativa é inédita na cidade. É a primeira vez, é importante frisar, que é a primeira vez que essas crianças e adolescentes estão recebendo aqui em Três Lagosas, que fazem parte dos programas sociais, agasalhos. Nunca elas haviam recebido. Ao todo, 1.837 crianças e adolescentes receberam uma blusa de agasalho e uma calça. Elas fazem parte dos seis projetos sociais que são desenvolvidos pela Prefeitura de Três Lagosas. O valor investido foi de 228 mil reais. A coordenadora do programa Bombeiros do Amanhã, Maria Solange Mercante, explicou um pouco do que as crianças aprendem no projeto e garantiu que os agasalhos vieram em boa hora. Eles fazem atividade bombeiro militar, que é a atividade que o bombeiro executa, e a gente trabalha com essas crianças também em vários temas. O trânsito, o meio ambiente, a família, entre outros temas. Neste momento agora, vai começar a esfriar e as crianças precisam estar indo para o serviço de convivência agasalhado, para fazer suas atividades, desenvolver o serviço. Jair Melchior é o coordenador do maior programa da cidade, que é desenvolvido no CRASE, Coração de Mãe. Do total de agasalhos entregues, cerca de 70% foi para a unidade que fica no Jardim Guanabara. A criança se sente muito mais à vontade, se sente pertencente ali. Eles estão esperando, assim contando nos dedos, o dia que vai ser feita a entrega de uniforme, de agasalho, e eles querem usar. Então, para eles é muito importante, para a família ter o uniforme, para se identificarem na rua, quando eles estão, para nós é muito melhor. Quem recebeu também gostou bastante, não é, Ana Beatriz? Eu achei ótimo, porque daí algumas crianças também não podem comprar, né? Aí eles são muito confortáveis, bem quentes e vai ser muito bem utilizado. Então, vamos lá.